Decreto. Estamos tomando as atitudes todas, governo estadual e prefeitura de Goiânia, atitudes necessárias para acudir o que exige este momento das autoridades públicas. As regras que estão nos guiando são regras técnicas e científicas. Não é, ah, você é melhor comigo, pior com aquele. Não, nós não estamos aqui fulanizando a discussão. Nós estamos cumprindo regras com base em estudos e estatísticas. Essas são as regras que nós implantaremos. Primeiro um decreto proibindo toda e qualquer evento e aglomeração. Fechando os portões dos estádios, impedindo todo e qualquer outro evento que possa produzir aquele contato direto entre as pessoas. Fechamento de rodoviárias e aeroporto. Ações já foram tomadas até hoje em Anapos, onde a rodoviária será fechada na próxima quarta-feira. Ações de nós cancelarmos as aulas também em todo o estado. Fechamento do comércio. Neste momento, é lógico que está sendo trabalhado e já comunicamos, tanto ao presidente da associação dos feirantes, na 44, como também dos shopping centers. Tudo isso, vocês já imaginaram o quanto nós vamos fazer com que haja uma diminuição da mobilização das pessoas. Apoio da população. A pessoa tem que entender que se ele realmente assim não comportar, a disseminação será comunitária. No momento em que a disseminação for comunitária, aí nós ficamos sem saber aonde nós vamos, pelo menos, exigir quarentena para aquelas pessoas que estiveram em contato com aqueles que estão contaminados. contaminados.